No Clássico das Penas, gol só no segundo tempo. Após escanteio, Teixeira desviou. 1 a 0, Marreco. O Pato buscou empate na jogada de Cabreúva. Chute forte que bateu na trave e entrou. 1 a 1. E faltando 7 segundos, Amadeu aproveitou a sobra e bateu no canto. Marreco 2 a 1 para a festa da torcida. O Pato segue em oitavo na tabela e o Marreco em décimo segundo.